Respondendo perguntas de astronomia a respeito do Sol. Pergunta. O que é o Sol? Resposta. O Sol é uma das muitas estrelas do Universo. As estrelas são grandes corpos celestes que emitem radiação luminosa, luz e térmica, calor. Pergunta. Na Antiguidade o Sol era considerado um Deus. Resposta. Na Antiguidade, os gregos se referiam ao Sol como Deus Hélio, termo que significa Sol. Em outras culturas, como na dos Peças, o Sol era chamado de Mitra, e na dos Egípcios, de Ra. Pergunta. Qual é o formato do Sol e ele é considerado uma estrela grande no Universo? Resposta. O Sol tem formato esférico e raio aproximado de 695.500 km e não é considerado uma estrela grande. Há estrelas gigantes, que chegam a ser oito vezes maiores que o Sol. Pergunta. Onde a energia do Sol é gerada? Resposta. No centro do Sol está o núcleo, onde a energia solar é gerada. Pergunta. O Sol pode ser dividido? Resposta. O Sol pode ser grosseiramente dividido em 6 camadas. Do centro para fora, temos o núcleo, a zona radiativa, a zona convectiva, a fotosfera, visível, a cromosfera e a coroa. A zona radiativa estende-se até cerca de 3 quartos do raio do Sol e nela, como o seu nome sugere, a energia é transportada por irradiação muito lentamente. Estima-se que um fóton possa levar em média mais de 150 mil anos desde que deixe o núcleo até atravessar toda a zona radiativa. Na zona convectiva a temperatura é relativamente muito mais baixa, cerca de 2 milhões de graus. O plasma nesta zona continua a ser demasiado denso e opaco para que a radiação passe livremente por transmissão. Por isso, a energia é transportada por imensas correntes de convecção, de modo que o plasma muito aquecido junto à zona radiativa se move em direção à superfície mais fria. A fotosfera é a superfície visível do Sol. É fria, só cerca de 5.800 K. Logo acima da fotosfera encontra-se uma camada, a cromosfera, só detectável por espectroscopia, dado que emite numa zona do vermelho típica da dissociação do hidrogênio. A cromosfera e a coroa são como que a atmosfera solar. A coroa é constituída por um plasma muito difuso, e, estranhamente, muito quente e seca de 2 milhões de graus, e ainda mais quente nas zonas onde há erupções. Pergunta. Quanto tempo leva para a luz do Sol chegar à Terra? Resposta. A unidade de medida da distância entre astros celestes muito utilizada por astrônomos é o ano-luz. Essa unidade de medida está baseada na distância que a luz percorre em um ano. A luz leva pouco mais de 8 minutos para percorrer a distância entre o Sol e a Terra. As outras estrelas estão tão distantes que a luz emitida por elas pode levar anos para chegar à Terra. Pergunta. O que significa mil anos-luz? Resposta. São avistadas por nós como pequenos pontos brilhantes no céu. Quando dizemos que uma estrela está localizada a mil anos-luz da Terra, significa que sua luz demora mil anos para percorrer a enorme distância que a separa do planeta Terra. Assim, quando olhamos para o céu e vemos a luz dessa estrela, essa luz na verdade foi emitida um milênio atrás. Pergunta. Como e quando o Sol morrerá? Resposta. O Sol, como toda estrela, tem um ciclo de vida, com nascimento e morte. O nascimento de toda estrela é semelhante, a partir de uma nuvem de gás e poeira, conhecida como nebulosa planetária ou nebulosa molecular, que entra em colapso. A morte do Sol está prevista para daqui a cerca de 7 bilhões de anos. Pergunta. A energia do Sol vem de onde? Resposta. A energia do Sol vem de fusões nucleares em que a transformação dos átomos de hidrogênio em átomos de hélio. Essas fusões são contínuas ao longo da vida da estrela, e o hidrogênio é o principal combustível. Pergunta. Qual é a verdadeira cor do Sol? Resposta. A classificação das estrelas, incluindo o Sol, baseia-se na temperatura efetiva caracterizada nos espectros luminosos que apresentam, ou seja, na distribuição da energia em função do comprimento de onda. A cor convencional é apenas um artifício usado para explicar essa classificação e coloca nosso Sol como uma das estrelas de tipo espectral G2, chamadas de estrelas amarelas. Pergunta. Qual é a cor do Sol quando visto de fora da atmosfera terrestre? Resposta. Como a emissão de luz na fotosfera solar ocorre com temperatura média de 5.775 K, ou 5.500 graus Celsius, em todas as bandas do espectro luminoso, do vermelho ao violeta, isso dá ao Sol a característica de cor branca. Você já deve ter visto que a cor branca é a junção de todas as cores do espectro de cores. É definida como a cor da luz, em cores pigmento. É a cor que reflete todos os raios luminosos, não absorvendo nenhum, e por isso, aparecendo com clareza máxima. Pergunta. E por que observamos o Sol amarelo, ou avermelhado, ao entardecer ou ao nascer do Sol? Resposta. O Sol parece amarelo devido a fenômenos luminosos ocasionados pela atmosfera da Terra. Na realidade, a visão que temos do céu, aproximadamente, 30 km de altura, onde o ar é muito rarefeito, é do espalhamento e da difusão da luz solar pela nossa atmosfera. Como esse espalhamento da luz solar é seletivo, a luz cor com menor comprimento de onda ou maior frequência, no caso o azul e o violeta, é espalhada inicialmente e com mais intensidade, e a luz cor vermelha e amarela, de maior comprimento de onda e menor frequência, é espalhada posteriormente, sendo mais difícil de ser distribuída pelo céu. Valeu galera! O que você achou desse vídeo? Gostaria de outro? Comente aqui embaixo. Comente aqui embaixo.